Enfim, chegou a semana de descontos TS. É isso mesmo, hoje nós temos e ao longo de toda essa semana, a partir de agora, nós vamos ter descontos imperdíveis. E eu posso dizer com muita tranquilidade e segurança, descontos inéditos aqui na consultoria e na mentoria com Thaís Silva. Fica aí que eu já vou te contar. Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vim te dar uma notícia muito boa, pra você que sempre me fala. Thaís, eu quero estudar com você. Thaís, eu quero fazer a consultoria. Thaís, eu quero ser acompanhada por você. Mas sempre do ladinho, coladinho dessa mensagem vem. Mas eu não tenho muito dinheiro. Ou então eu estou desempregada, ou desempregado. Ou então esse valor que você cobra tá fora das minhas condições. Pra você, eu resolvi trazer a semana de descontos. Por que que eu tô falando isso de início? Pra vocês entenderem, né pessoal aqui, que tá me assistindo no YouTube. Que a minha agenda é cheia. Então eu tô dizendo isso com muita tranquilidade. Sem alguma arrogância, sem prepotência. A minha agenda é cheia. Então como a minha agenda já é cheia. E eu já recebo alunos todos os dias. Daqui do YouTube, das outras redes sociais. De indicação. Eu não estou com problema de agenda. Eu abri horários pra atender. Sábado, domingo e feriado. Pra atender justamente as pessoas que sempre me procuram. E dizem que queriam muito fazer o processo de estudos comigo. Mas não fazem porque não tem condições. E eu sei como é isso. Porque em outrora, eu recebia R$ 1.800 por mês. E eu tinha que pagar só de passagem R$ 600. Foi ali no meu primeiro concurso. Lá na Prefeitura de Matosinhos. E eu sei que quando a gente tem as despesas básicas de casa. Seja aluguel ou prestação de casa própria. E alimentação, e água, e luz. A gente tem tanta despesa. Que às vezes, mesmo que o estudo seja muito importante pra gente. Fica em segundo plano. Porque a gente não vai deixar de comer. Pra poder fazer esse processo de estudos. Lógico que não. E nem é isso que eu proponho. Então pensando nisso. E aí o pessoal lá do Instagram começou a pedir desconto. Pedir desconto. E eu resolvi trabalhar um desconto que seja interessante. E trazer pra essa semana. Então a semana de descontos TS. Começa dia 8 hoje. E vai até o dia 15. Então nós temos aí 7 dias pra você conseguir aproveitar. Então nós vamos ter de quarta a quarta. Então a semana de descontos termina no dia 15. Que é feriado. E você vai conseguir aproveitar promoções e descontos. Para de fato conseguir entrar no processo de consultoria. E às vezes até no processo de mentoria. Mas pra isso eu preciso te explicar. Então pra você que não sabe bem a diferença. Preste muita atenção. Porque é muito importante que você entenda. O que você vai receber na consultoria. O que você vai receber na mentoria. E aí eu te falo o desconto. E logicamente como você vai conseguir. Que é só entrando em contato comigo. Então vamos lá. Processo de consultoria. A consultoria é um processo em que eu vou montar o seu planejamento. Cronograma. Método de estudos. E técnicas de estudo. Eu vou montar. Então eu vou te dizer. O que é que você vai estudar. Logicamente você vai me dizer o concurso e o cargo. E a partir do que você escolhe. Do seu concurso e do seu cargo. Eu vou te dizer. O que é que você vai estudar. Quais são esses tópicos. Qual a ordem de estudo desses tópicos. Quais são os tópicos prioritários. Como é que você vai estudar cada um dos tópicos. É videoaula? É PDF? É lei seca? É só por questões? Eu vou desenhar para você. As suas formas de estudo. A partir do método de estudos escolhido. Então eu vou trabalhar com você. Um método de estudos. Que se adeque a sua rotina. Vou trabalhar com você. Um método de estudos. Que se encaixe. Dentro do seu dia a dia. A partir do tempo que você tem disponível. Não. Eu não estou falando de um planejamento que é padrão. Eu não estou falando de um planejamento que serve para qualquer pessoa. Eu estou falando que eu vou montar o seu planejamento. Personalizado e individualizado. Com o tempo que você tem disponível. Aí com as particularidades do seu dia a dia. Vou avaliar o seu nível de concurseiro e concurseira. Para saber o que você já tem domínio. O que ainda não tem. E a partir daí desenhar e montar um planejamento. Que seja cada vez mais pautável para você. Planejamento só serve se ele for executável. E eu vou criar para você um planejamento executável. Porque eu vou ouvir de você. E esse planejamento, essa montagem. Acontece de uma forma super tranquila. Nós fazemos uma reunião. E nessa reunião. Que dura aproximadamente ali duas horas. Às vezes dura um pouquinho mais. A depender da complexidade do seu concurso. E nessa reunião eu vou te fazendo algumas perguntas. Vou fazendo pactuações. Vou fazendo algumas orientações e sugestões. Você vai acatar ou não. E a partir daí eu vou modelando o seu planejamento. No final do encontro você recebe o seu planejamento todo pronto. E desenhado. Do início ao fim. Já com a sua data de prova. Ou então com a data prevista de prova. Se você ainda não tiver. Então eu gostaria de dizer. Que o planejamento é cheio de detalhes. Cheio de informações. E além de te explicar todo ele. Eu ainda vou agregar técnicas. Técnicas e método de estudo. Para você conseguir executar. Então é um serviço fantástico. E a consultoria. É o pontapé inicial. É o primeiro serviço. É a porta de entrada. Então se você quer estudar comigo. Você tem que fazer a consultoria. Existem algumas pessoas. Que além de fazer a consultoria. Mesmo que eu tenha montado. Todo o planejamento. Elas querem ter o contato comigo. Elas querem poder tirar dúvidas. Em relação ao planejamento. Elas querem saber. Se elas realmente estão fazendo certo. Elas querem ter dimensão. Do que pode ser feito. Ao longo do tempo. Para melhorar. E para aperfeiçoar. E essas pessoas. Além de adquirirem a consultoria. Adquirem também o serviço de mentoria. O que é o serviço de mentoria? O serviço de mentoria. É um serviço de acompanhamento. E monitoramento dos estudos. Feito diretamente por mim. É um serviço que é individualizado. Então apenas eu e você. E eu vou monitorar. E vou identificar as falhas. Ao longo do percurso. Vou ver o que está fazendo de legal. O que não está tão interessante. Vou agregar novas técnicas de estudo. Se for necessário. Eu vou fazer a mudança do método de estudos. Isso tudo para quê? Para que você de fato consiga. Aproveitar o máximo do seu potencial de estudos. Para que você de fato. Consiga aproveitar o máximo do tempo que você tem. E consiga otimizar logicamente. A sua preparação. Então eu identifico as falhas. Eu trabalho as correções. Eu monitoro o seu desempenho. Isso mesmo. Eu monitoro o desempenho nas questões. Para verificar como é que está. Para trabalhar com você. Alguns ajustes. E a depender do plano de mentoria. Que você adquire. Eu ainda trabalho com você. A estratégia de melhoria de desempenho. A estratégia de melhoria de desempenho. É uma estratégia que eu criei. Para conseguir melhorando o desempenho. Aos poucos. E conseguindo ter. Logicamente uma nota melhor. Isso vai fazer com que você fique mais confiante. Isso vai fazer com que você veja mais a matéria. Isso vai fazer com que você consiga visualizar. As múltiplas possibilidades de cobrança. Daquele conteúdo que vai cair na sua prova. E logicamente isso vai repercutir no dia da sua prova. Então sim. O processo de mentoria é um serviço. Em que eu vou acompanhar. Monitorar. Identificar. E trabalhar. As falhas juntamente com você. Importante dizer que não dá para adquirir a mentoria sozinha. Como eu lhe expliquei. O serviço inicial é a consultoria. Porque é lá que eu monto o seu planejamento. E na mentoria eu vou acompanhar o seu planejamento. Então é preciso que você adquira a consultoria. Se você quiser seguir sozinho. Tudo bem. Só com a consultoria já dá super certo. Mas se você não quiser seguir sozinho ou sozinha. Você também adquire a mentoria. Na mentoria eu tenho planos de 3 meses. E planos de 6 meses. E você escolhe o que você quiser. Então eu passei aí para você o panorama. Explicação dos serviços. Para quem já me segue há mais tempo. Sabe que eu sempre solto uma coisinha ou outra aqui. Já mostrei um pouquinho na prática. Lá no Instagram já mostrei algumas coisas também. Mas aqui. Como eu disse. Eu estou trabalhando com você. Que já me segue. Que já conhece o serviço. E que inclusive. Já sabe o que quer. Se é consultoria. Se é consultoria mais mentoria. Se é 3 meses ou se é 6 meses. E aí você só estava precisando dessa oportunidade. Desse desconto. O desconto veio. Então falando de desconto. Que é coisa boa. Que eu sei que é o que você quer. Para você que vai adquirir. Apenas a consultoria. Você vai ganhar 20% de desconto. Para você. Que vai adquirir a consultoria. Mais a mentoria. Estou te dando um presente. Então na consultoria. Já não é mais 20%. São 25% de desconto. E eu ainda vou te dar 5% de desconto. No valor da mentoria. Só que só vai valer. Se você comprar junto. Se você quiser só a consultoria. Não tem problema nenhum. 20%. Mas se você for adquirir o combo. Consultoria mais mentoria. Você vai ter aí um plus. De mais 5% na consultoria. E 5% na mentoria. Para você. Que já foi meu aluno de consultoria. Que está dentro do prazo de validade. Para adquirir a mentoria. Que é de 90 dias. Você também pode aproveitar. Para adquirir apenas a mentoria. Com 5% de desconto. E para meu ex-aluno de mentoria. Também. É a oportunidade de voltar para o serviço. Também garantindo aí. Esse 5% de desconto. Então tem desconto para todo mundo. Para ninguém reclamar. Para todo mundo ser feliz. E para voltar. Ou começar a estudar. Com qualidade. De forma focada e direcionada. Tendo o meu acompanhamento. O meu direcionamento. Para conseguir ir muito mais longe. Se você quiser saber mais. Se você quiser. Realmente adquirir. A consultoria. Ou a mentoria. Com desconto. Não se esqueça. Do dia 8 ao dia 15. Não deixe para a última hora. Porque quando você deixa para a última hora. Você esquece. E depois não adianta ficar me pedindo. Para estender um pouco mais. Eu estou dando aqui uma semana. Justamente para você conseguir se organizar. E para você conseguir vir para o processo. É só me chamar no WhatsApp. Não adianta ficar mandando comentário aqui. Repito. Tem que me chamar no WhatsApp. Vou pedir meu editor para poder colocar aqui. E também está aqui na descrição. DDD 319-9443-9583 Esse é o meu WhatsApp. Você vai conversar diretamente comigo. E eu gostaria de dizer que. Repito. Não adianta ficar mandando aqui nos comentários. Você tem que me chamar no WhatsApp. Porque é por lá que eu vou te mandar o link. E o cupom de desconto. Para você poder adquirir. Basta me falar o concurso e o cargo. E se você já quiser conhecer um pouco mais. Aqui embaixo. Também na descrição. E nos comentários. Tem ali o link. Da consultoria e da mentoria. Para você conseguir ver. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite a semana de descontos. Porque está recheada. E é inédito. Eu nunca dei descontos assim. E talvez eu nunca vá dar. Novamente dessa forma. E aí é só para poder reforçar e finalizar. Dizer que você adquirindo agora. Ainda vai pegar os preços do ano de 2023. Porque no ano que vem. 2024. Nós vamos ter reajuste. Então aproveite. Para ficar ainda com o preço de 2023. E ainda com desconto. Não dá para perder tempo. Eu te vejo lá. E aí é só para ficar. Obrigado.